Junho de 2020 Toda alma tirana acaba por arder nas chamas de suas próprias armadilhas. Pior que isso é que toda alma dominada, angustiada, aprende a usar a espada contra aquele que a humilha. E a endurecida termina por abrir feridas com a mesma espada vingativa no seio de sua própria família. O moço que tentou ofender Alcione fez assim. Sabe nada. Nada. Moço, recolha sua espada. Seu gesto é bizarro. A arma que te deram é de barro. Não tem corte. Se o tivesse, moço, seguramente não lhe daria um porte para ostentá-la. Moço, é primário. Esmola não é salário. Dá pena. Muita pena assistir, tomado de assalto, um incalto sem ginga gingando na arena, sozinho. A cena é patética, dramática. Não há plateia. A improvícua estreia não passa nem pelo fracasso. O aço quente que marcou essas costas fez também exposta uma alma a nutrir por si mesma. O moço é sem chão, sem pão, nem circo. Apenas um balão apagado, caindo no meio do oceano. Uma ode carregada, sei lá, de amargor, rancor. Sobretudo, má sorte. Será que há quem suporte tamanha desventura? Que tortura. Ó Zambi, nessa nossa terra que range por reparação, restauração da sua dignidade, quantos de nós estão assim? Quantos a erva ruim do racismo marcou desse jeito? Zambi, quantos somos de nós, os degredados nesse imenso abismo? Conheço alguns com fortes sequelas geradas pelo fete do poder do suor do preconceito, mas jamais pensei em alguém assim, desse jeito. É claro, ninguém sai ileso disso, ninguém. Eu mesmo, vez em quando, me flagro o tempestuoso, moroso, possesso, confesso por vezes até omisso. É isso. É isso, irmão. Somos enganados desde os livros da escola. Somos nada. Na arte de Debreia e de Rogendas, somos nada. Os antepassados de nossas crianças não ergueram as pirâmides de Danúbia, do Egito? Eram os deuses astronautas. Iemanjá não é uma deusa negra e urubá, e sim a sereia grega de Ulisses. Como pode alvorecer um país que insiste em negar-se a si mesmo, sem que haja com urgência transgressores em campanha abolicionista para desacorrentar a verdade? No Museu do Negro, os aparelhos de tortura, mas onde foram parar a farda de gala de Machado de Assis, a de João Cândido, a régua de André Rebouças, a pena de Castro Alves, a batuta de Chiquinha, a bengala de Patrocínio, o colar de Dandara, a obra de Valentim, o barroco do padre Maurício? Como hostes sem berço, sem linha, querei injuriar uma rainha. Fosse a mim que pouco presto, a muitos de mim que contesto, mas a Alcione, moço, que empaf é essa? O moço pode tentar um milhão de vezes, mas não consegue, porque não é assim que a vida toca. O hálito das tristes criaturas não tem como alcançar aquele cuja vibração é nas alturas, não há como. Mas o moço fez pior, que nem Simão, o mágico, saltou do alto da torre na frente de todo mundo. Sem um aparador confiável, deu no que deu. O moço não sabe que Alcione é além de uma brilhante estrela. É mãe, a grande mãe que tem gritado pelos meus filhos e pelos dele também. O que fez esse moço querer levá-los à orfandade? Moço, Alcione é um adarum e não há tirania capaz de silenciar um tambor como esse. É um trovão, que pena o moço não ter posto sua atenção à luz do raio que o precede, que pena. Cá comigo, moço. Acho que o senhor precisa, com urgência, procurar Jesse Norman, desculpar-se a ela. Impunemente não há como usar o nome de uma rainha para tentar abalar uma outra. Sente-se com ela, moço. Em oração, isso é possível. Diz que a culpa não é só sua. Diz que cresceu vendo seus abandonados às ruas, manicômios, prisões. Ela sabe o que é isso. Não hesitará ao sacrifício para ajudá-lo. Não. E moço, nada como uma confissão sincera, sentida. Movimenta-se a vida a nosso favor quando lhe chega o fervor do nosso pedido. Mas seja genuíno, moço. A vida não presta tanta atenção às palavras. Sente o calor de uma alma como vida. Não nos vê de joelhos. Reconhece-se no espelho quando uma prece tem vida. A vida não é essa. O que é isso o que é isso? O que é isso? Amém.